Nesta última semana, Jeffinho, uma das notícias que abalaram a nossa nação foi a notícia daquele trágico acidente que aconteceu com aquela aeronave que saiu, acho que de Cascavel, né? Estava indo em direção a São Paulo e pouco antes de chegar no seu destino final acabou caindo e matando dezenas de pessoas, né? E eu paro pra pensar comigo, rapaz, você já parou pra pensar, Jeffinho? Se essas pessoas tivessem noção de que aquela viagem seria a última viagem que elas iriam fazer Eu fico imaginando quanta coisa, essas pessoas que partiram e estavam dentro deste avião gostariam de fazer antes da sua partida Só que infelizmente a gente não sabe o dia da nossa partida Então o conselho que eu quero dar pra você que está me ouvindo é aproveite cada segundo, cada minuto, cada instante como se fosse o último principalmente ao lado das pessoas que você ama porque você nunca saberá quando será o último abraço quando será o último churrasco quando será a última vez que você vai ver o teu filho que você vai ver a tua mãe, o teu irmão qual será a última mensagem que você vai enviar então, trate bem as pessoas que você ama e aproveite cada segundo ao lado delas antes que seja tarde demais e agora para amanhã e agora para amanhã Tchau, tchau.